Então vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Não conseguem. 1, 2, 3 e... Oi gente! Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Maxos. Não? E eu sou o Otávio. No vídeo de hoje, vocês, pra quem acompanha a gente lá nas nossas redes sociais, já deixa a dica aqui pra vocês clicarem aqui embaixo. Vai estar os links aí embaixo. Twitter, Instagram... Pra quem acompanha a gente, principalmente lá no Instagram, nos stores, sabe que a gente é um pouquinho aventureira, assim, né? Assim, Dora Aventureira chora perto da gente, né? Mas ok. Literalmente, a gente se arrisca em cada ideia doida. Até a gente já teve vídeo aqui no canal, vocês viram lá quando a gente foi pra ilha que a gente não planejou nada, né? Foi, tipo, literalmente de última hora. A gente é muito, acho que, esse time quente que fala assim, que não pensa... A gente gosta de se aventurar, né? É, tipo, se acontecer alguma coisa eu tô moindo, assim, agora. É, tipo, tchau mãe. E aí nesse vídeo a gente vai contar pra vocês uma dessas nossas histórias aí que aconteceu, que acho que foi uma das mais pesadas. Eu acho que foi um dos piores, tipo, rolê da minha vida. Não rolê em si, mas até acontecer o rolê. Sim, tipo, tudo que aconteceu antes até chegar nesse rolê. Tipo, todo o trajeto. Vocês vão entender. Vocês vão entender. É, mas antes de começar esse vídeo já vamos deixando o like de vocês aqui embaixo. Se você é novo no canal assim... Se inscreve. Se inscreve aqui no canal e já também ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos. Deixa o seu comentário e compartilha com todo mundo. É isso, gente. Então eu não vou enrolar tanto. Vamos mostrar pra vocês o que foi esse mistério e o que aconteceu nesse dia. Bom, pra começar no dia... No dia não. Não sei se a gente foi chamado no dia. Ou a gente foi chamado no dia, agora não lembro direito. Ou foi alguns dias antes. É, eu acho que a gente já tinha feito o convite, mas conforme o mesmo no próprio dia, né? Que foi até de última hora que a gente foi. Sim. Então, geralmente a gente faz isso. Tipo, ai, será que a gente vai? Será que não vai? Será que vai acontecer? A gente, pra meio da dúvida, acaba indo sem. E aí no dia do evento, no dia do negócio que a gente acaba decidindo e realmente vai. E nesse dia era a festa de uma amiga minha e ela tava comemorando o aniversário dela numa chacra, num sítio, não foi? Acho que era chacra. Chacra, né? Qual a diferença de chacra é sítio? Acho que chacra é só casa e tipo normal. Acho que sítio tem plantação, né? De coisas. Sei lá, de coisas amadas. Mas eu não sei. Não sei. Qual a diferença de chacra é sítio, gente? Coloca aí nos comentários. A única coisa que eu sei que lá era muito grande, tinha um monte de coisa. Tinha piscina, tinha casa, tinha tudo mais. Tinha piscina, tinha casa. O mais importante é que tinha piscina. Adorei ele explicando. Foi você ir lá achando piscina e tinha casa também, viu? E a gente não fazia ideia de como ia pra lá ir. E ela já tava lá nesse sítio. Já tava lá no sítio. Na verdade, acho que todo mundo já tava lá. A gente parece que começou de tarde. Não, começou de manhã. Outro dia. A gente já faz um tempinho, a gente não lembra muito. Só sei que a gente já foi no próprio dia mesmo, sabe? Sim, acho que o pessoal já tava lá faz um tempinho já. E a gente foi no dia antes de acabar. Aí eu falei pra ela, amiga, dá pra ir ainda? Acho que foi. Aí eu falei assim, mas como que faz pra ir pra ir? Aí ela falou, ou vocês vêm de táxi, vai dar muito caro. É impossível, gente. É em outro... Era tipo... É fora do Brasil, ela não dizia assim. Era muito alta aí no Brasil. Não sei se a gente chegasse de... É um município de São Paulo, só que é mais distante. É bem longe. Acho que a gente morou muito. Sim. E ela era uma amiga minha de quando eu morava lá na Zona Norte. Então já era longe pra mim. Daqui até a Zona Norte, imagina pra ir pra onde ele estava. E aí ela falou pra gente pegar aqueles ônibus intermunicipal, né? Sim, aqueles ônibus que é o cartão, qual é o cartão? Acho que é bom, não é? Bom? Não sei. Só sei que o cartão normal não passava ali. É um ônibus que é intermunicipal, que ele sai daqui de São Paulo e tipo... Esse ônibus que meio que vai pra Guarulhos e tudo mais, só que ele vai pra mais longe ainda. Ele vai pra tipo o interiorzão mesmo. É. Aí ela falou pra gente de sair lá na Estação Tucuruvina e pegar esse ônibus lá. Aí a gente... Pra começar a gente ia sair com acho que umas três malas, a bolsa da... Não, o pior de tudo foi que a gente saiu daqui de casa já era umas sete e meia, oito horas da noite. A gente saiu muito... A gente sai atrasado sempre, assim. Se a gente não chegar atrasado, não é a gente. A gente tava com aquela blusa, acho que... Provavelmente a gente vai ter foto aí pra colocar. Se eu achar eu coloco. Cheio de brilho assim, você move assim... Mas se eu não achar da gente, a gente foi tipo muito arrumado. E a gente tava muito arrumado, a gente tava cheio de malas, né? Sim, a gente tava com uma mala e duas... Uma mala e uma bolsa, eu acho. Eu lembro que era uma bolsa com narguile, uma bolsa de roupa e uma outra de bebida, não era? Ah não, aí a gente tava levando aquela bolsona sua da Nike. Preta, com roupa e tudo mais. Ou a bolsa da... A mochila da Louis Vuitton. Da... Da Louis Vuitton, da Supreme. É vermelhona, assim, de cor. Sim. Com narguile dentro e eu acho que tava levando mais aquele saquinho com bebelho. Era outra bolsa da bolsa. Eu acho que era a bolsa de saquinho. Aquelas que o pessoal usa pra colocar chuteiras. Coisa que é tipo um saquinho. Bom, qualquer pessoa que olhava pra gente já via que a gente era meio que turista. Que tava indo pra algum lugar, né? Porque tava cheio de bolsa, tudo bem arrumado e com um monte de mala na mão. Dois caras de mongo. Literalmente. A gente já tem cara de mongo hoje. Imagina daqui uns anos atrás. Daqui uns anos atrás. Daqui uns anos atrás. Eu adoro meu português, meu. Teu me enrolado ainda. Daqui uns anos atrás. Alguns anos atrás, né? Foi o quê? Em 2017, 2018? Nem lembro, né? Como foi? Bom, tava... Foi em acidente, não dá? Foi. A gente não era lugar... Já morava aqui. Aí ela já tinha a bolsa das prendas e a gente já tava ali. Sim, já. A gente tava por um tempinho já. Sim. Aí beleza. Tava tudo dando certo. Mandei mensagem pra ela. Ela explicou todo o caminho. Falou que tinha que pegar o ônibus lá no Tucuruvi. Esse é o ônibus que é intermunicipal. Descer no terminal. É. Presta atenção. Descer no terminal. E ela ia lá buscar... O ônibus de carro. Não terminava pra levar até a chácara sítio. Sim. Porque ela falou que a chácara sítio lá era do lado, assim. Tipo de carro. Era bem perto. Ok. A gente saiu daqui já era de noite. Era umas 8 horas da noite. Chegou no Tucuruvi. Era umas 9 horas. 9, 10 horas. É. 9, 10 horas. E aí foi a primeira saga. Que foi achar onde que tinha esse ônibus. É. A gente ficou procurando, assim, no Google Maps. Vendo o ponto de ônibus. E depois a gente ficou perguntando pra pessoas no Pong. Eu morro de vergonha de perguntar. E a gente chegou a 11. 11. É. É isso aí. O problema é que no Tucuruvi tem muitos pontos de ônibus. A gente acha que ia estar mais fácil de localizar lá. Que é reformado e tudo mais. Mas na época que a gente foi era muito confuso. Tinha vários pontos. Eu já morava lá. Eu fiquei confuso mesmo. Sim. E tava deserto. O shopping tava fechado. Tipo, não tinha mais ninguém na rua. Tinha poucas pessoas. A gente ia comer a batata no dia, não foi? Um dia foi. A gente come aquela batata de cone, assim. Acho que foi. Acho que foi. Tipo, num negócio da mão horrível. Ui. Acho que foi. Olhei pra dentro e falei. Aí eu vou só porque eu tô com o Flávio e eu vou comer. Sim. E aí beleza. Até que a gente tava passando ônibus. Eu tirei foto. Mandei pra ela. Falei. É esse ônibus aqui. Porque se eu for para ir em outro lugar de São Paulo. E eu conseguir voltar depois. Você vai lá me buscar. E aí por fim ela confirmou. A gente pegou o ônibus e começou a nossa jornada. E aí por mim eu acho que eu já tava tranquilo. Eu falei. Ah vamos pegar uma piscina. Piscina. Vamos beber. Curtir um som. Já tava feliz da vida. E ela já tava lá tipo mandando os vídeos lá do pessoal todo bebê. E tava super legal lá. Aí beleza. Aí o ônibus tava andando pela cidade ainda do nada. Ele inventando uma... Uma... Redovia. Redovia. Uma rodovia, né? É. Meu. Era uma rua tão escura. Uma estrada. Estrada tão escura. Tão escura que dava medo. Eu acho que a pior parte quando passava do lado de barranco. Já tava no ônibus. Já tava no ônibus. Porque ônibus não sabe andar com calma. O cara do ônibus lá parece que tá carregando. Sei lá. Os caras escorreram. Seu ônibus tinha tudo revirado. Parecido. Eu não sei se é só comigo. Mas eu fico imaginando se o ônibus cair. Eu pulando pra tal lado. Me segurando ali pra não morrer. Eu sabe. Você já imaginou? Já. Você já imaginou? Criando pontos estratégicos pra conseguir sobreviver. Eu creio. Tipo. Olha. Ele tá passando por aqui. Eu vou segurar aqui. Aí eu pego. Dou um impulso. Até pra aquelas janelas. Que sou eu que vou viver. As coisas que passam na cabeça do Matheus. Eu sempre tive muita dúvida em ônibus. Como que faz pra quebrar aquelas janelas de emergentes. Sabe? Que tem aqueles martelinhos. Aqueles negocinho que fica assim. Vocês querem que a gente faça um vídeo canal quebrando ônibus? Tô brincando. Que a pessoa. Jovem são presos que fazendo vídeo para o YouTube. Depedrando. Depedrando. Ah, eu não sei. Entendeu? Apedrejando. Não. Apedrejando. Não é. Quando dá pedrada. Não é. Depreciando. Dorime. Aí beleza. Já tava numa rodovia mais estranha lá. E do nada eles paravam ônibus. Paravam assim. Desciam umas pessoas. Entravam. Tipo no meio da estrada assim. Eu achava muito estranho. Eu ficava com medo. Eu já tava imaginando tipo o Jack's tripador subindo no ônibus. Matando todo mundo. É tipo. Um lugar que não era pra ter um ponto lá no meio do lugar. Sim. Era tudo escuro. Não tinha nem luz no negócio. Aí a gente ficava tipo. Tudo bom. Você vai parar aqui mesmo. Quem vai pegar nesse ponto. Jesus amado. É igual quando tinha. Quando tinha o Uber compartilhado. Acho que ainda tem né. Uber compartilhado. Acho que não. Tem ainda. Acho que tem. Não sei. E aí você parava no negócio. Entrava um pessoal estranho assim no carro. Que você ficava tipo. Aí tá. Aí a gente tava lá no ônibus né. Eu até perguntei pro cara se tava chegando perto do terminal. No terminal. É. Aí a gente tava a. Falando a. É o cobrador né. Sim. Quando chegar no terminal você avisa pra gente. Mas é o terminal. Último terminal. Que a gente tava vendo que tava no ponto. Aí ele. Ele falou. Quando tiver perto lá eu aviso vocês. Sim. Aí nada dele avisar. Aí entrou numa cidadezinha. Sim. E parou ali o terminal. Mas ele não falou nada pra gente. A gente desesperado ligando pra menina. Mandando foto. É esse. Tem que descer. O cara não avisou. E a gente tava com o ônibus. A gente tava com o vergonha de falar com o cara. E ela falou. Não. É esse sim. Pode descer aí. Que eu já vou pedir pra minha mãe. Buscar. Vocês de carro né. E era realmente. Era como. Um terminal de ônibus assim. Rolou a viária. Era igualzinho né. Ali. Sim. O ruim. Que ela falou. Tipo assim. Vai demorar. Não sei quanto tempo. A gente tava um pouco adiantado. A gente pensou que. Tinha chegado mais rápido. Sim. Aí a gente chegou lá. Era umas 11 horas da noite. Muito bem nesse horário. Aí a gente chegou nesse. Terminal. Era 11 horas da noite. É. Nossa. E aí. O terminal totalmente vazio. Tá vazio. É. Esse terminal tipo de. Interior mesmo. Você imagina tudo vazio. O pessoal tudo estranho. Passando no celular. Sim. Acho que eles também pensam que a gente é estranho né. É. Se você parar pra pensar. A luz era muito fraca assim. Tipo. Tinha vários bêbados ali no negócio. Tinha até uns barzinhos lá. Que tava fechando. E eu lembrei que no terminal. Tinha uns cachorros. E tinha um cara bêbado. Dormindo num banquinho lá. Sim. Aí. A gente ficou ligando pra ela. Falou. Já vou mandar o pessoal aí. Sim. Aí beleza. Esse pessoal que ela mandou. Não tinha celular. Eles foram buscar a gente no terminal. Aí depois de uma cota. A gente falando com ela. É. Eles chegaram aqui. E falaram que não acharam vocês. Falei. Como assim que a gente tá aqui no meio do terminal. Pra mostrar pra todo mundo que a gente tá aqui. Sim. A gente tava tipo muito exposto gente. Era um terminal todo aberto assim. E tava tudo fechado já. No terminal. No terminal. E a gente tava cheio de mal. Nossa. A gente começou a ficar criando muita neurose. E tipo. A gente tava muito exposto no meio do terminal. Tipo. E era meio vazia as ruas. Só passava um carro ou outro. Uma pessoa ou outra. Sim. A gente tava meio que estranha. Olhava pra gente. Não sei se tava querendo saber quem era a gente. Quem são esses meninos? São do YouTube. É. Ou se queriam roubar a gente. A gente tava com muito medo. Tava passando muita coisa na nossa cabeça. A gente tava com cara de boy. Vamos dizer assim. Aí beleza. Aí ela falou assim. Vou pedir pra minha mãe ir aí. E nisso já tava dando meia noite. Deu meia noite e meia. Uma hora da manhã. E a gente lá. A gente sozinhos. Só eu e o Matheus esperando. E nada. Engraçado. Que a gente viu o pessoal. Tipo assim. Tava naquela esquina. Uma pessoa estranha. Uma movimentação estranha. E a gente corria pra outra esquina. Sim. Com as malas. Tudo ficava tipo no canto. Aí abaixava atrás de banco. Era uma coisa. Eu acho que foi o que deixou a gente mais exposto ainda. É. A gente parecia umas baratas tontas. Andando de um lado pro outro. Correndo com as malas na mão. É roubado. E tipo. A gente tava com um carro que a gente nem conhecia. A gente tava com o celular. Tava com o dinheiro da coisa. Roupa. Nossa. Tava com tudo. Tava com tudo lá. A gente tava tipo. Correndo perigo literalmente. Muito. E aí a gente falando com ela. Tinha hora que ela sumia. Não respondia. Ah não. Minha mãe deve tá chegando aí. Aí falou que a mãe dela foi. Voltou. Não achou a gente. De novo. Gente. Aí até que deu uma e meia da manhã. Aí eu falei pro Matheus. Tipo. Não dá velho. A gente tá aqui desde as onze horas da noite. Tipo. Ela falou que o negócio era aqui do lado. Não tem como a gente ficar esperando tanto. Sim. A gente tava com muito medo. A gente decidiu tipo. Meio que andar. Mas. Vai se aventurar né. Sim. No começo. Quando a gente chegou lá. A gente tava até. Tava com medo assim. De ser assaltado. Mas não tava de boa. Pensando que ela ia chegar logo. Mas quando deu tipo. Meia noite. Meia noite mesmo. A gente viu o horário passar. E tava descriando muito. Sim. Tava ficando muito. Tava muito. E na boa. A gente tava lavando roupa. Pra ficar na piscina lá. Então tipo. Não deu meu cobertor nem nada. Então meio que começou a dar um desespero na gente né. Sobre o que aconteceu. Nossa. Acho que eu comecei quase a chorar lá no meio. Tava entrando em ataque assim. Só em pensar já. A gente. Juro gente. A gente tava com muito medo. Porque se a gente fosse roubado ali. Iam levar no celular. Iam levar tudo. A gente tava numa cidade onde a gente não conhecia nada. Longe. Ninguém conseguia encontrar a gente. Até a gente conseguia. Uma hora da manhã. E isso. De última hora. Ninguém sabia que a gente tava indo. Então você imagina. A gente ia subir no mapa. Ninguém ia por cima. Acho que eu mandei só uma mensagem pra minha mãe. Falando. A gente tinha recebido. Eu acho. A gente é uma nova localização. Tipo. Foi bem intenso. Aí o que que a gente teve de ideia. A gente falou. Vão pra algum lugar. Mais movimentado. Porque tipo. Aqui a gente tá muito exposto. Muito sozinho. Sem manhã. Muito forever alone. Aí a gente começou a andar. E achou um posto. A gente. Pelo menos é seguro. E é esse posto. Beira de estrada. Sabe. Tipo assim. Não era tão cheio. Mas pelo menos tinha uns frentistas. Acho que tinha dois frentistas. Sim. E alguns carros. Encostados lá. Nem conveniência tinha no negócio. Não ia ficar bem indo a conveniência. Ninguém ia ficar lá. Ou ia comprar uma coxinha. Ficar até às seis da manhã. Até voltar o ônibus. Pra me voltar pra casa. Sim. E aí a gente ficou nesse posto de gasolina. Tipo. Bem no canto assim. Pra ninguém ver a gente. Meio que escondido. Só que conseguiram ver. Aí o frentista chegou pra gente. Falar. Oi. Tudo bem? Vocês querem Uber? A gente falou. Sim. Não foi isso. O frentista chegou na gente. Pronto. A gente tava perdido. Sim. Aí eu falei. Mano. Se eu falar que eu tô perdido aqui nesse lugar. É capaz de acontecer uma coisa bem pior. É mesmo. Aí eu falei. Não. É. Eu tô esperando minha amiga descer aqui da casa dela. Pra vir buscar a gente. Ela tá vindo de carro já. Tá vindo ela. Mãe dela. Tá vindo toda a galera buscar a gente. Tipo. Pra falar que ia chegar mais gente. Aí nisso. A gente ficou ainda um tempão. Lá no cantinho. Aí ele chegou pra conversar de novo com a gente. Perguntando se a gente tava perdido. Se ela realmente ia vir. Ou se ele poderia ajudar de algum jeito. Eu achei até bonitinho da parte dele. Tipo assim. Até certo ponto. Aí foi quando ele sugeriu. A gente pediu um Uber. Aí ele falou assim. Vocês querem ser? Vocês são da onde? Tudo mais. Eu acho que a gente nem falou que a gente era. Ninguém. A gente invitou falar. A gente tava com muito medo. Então a gente. Qualquer pessoa que chegar perto da gente. A gente falou. E aí ele mesmo sugeriu. Tipo. Se a gente queria pegar um Uber. Pra voltar pra São Paulo. Então acho que. É detalhe. Os nossos Uber não estavam aceitando ninguém. Tipo. Não tinha ninguém naquela área de Uber. Aceitava. Tipo. Os que aceitavam tava muito longe. Aí via que tava muito longe. Já cancelava. Aí do nada o cara veio oferecer no Uber. Eu falei assim. Beleza né. Tipo. Eu falei. Não. Não precisa. Aí de repente que a gente tava ligando pro cara. Apareceu um outro cara do nada né. Que saiu do carro. Ele brotou do carro do nada. Eu falei. Meu. Que que ele tava fazendo dentro do carro. Esse tempo. A gente nem viu ele. Assim. Tipo. Um estacionamentinho assim. Eu nunca tinha visto o filme. Assim. Tudo fechado. Aí do nada o cara apareceu né. Vocês tão precisando de Uber. Que não sei o que. Pra São Paulo. Ele falou. Ele. Ele queria cobrar. Quase duas horas. as pessoas. Sim. Tipo. E agora. E agora. E agora. Deu mais ontem ainda de chorar nessa hora né. É. É. A gente ficou super desesperado. Aí eu falei. Pra ela. Amiga. Graça. E aí. A gente chegou. Já num. Num sítio lá. Já era umas três e meia da manhã. E aí. Tipo. Já não tinha mais nada. A gente tava tudo dormindo né. É. A gente chegou no finalzinho. A única coisa que a gente fez. Foi ir dormir também. Não. A gente até. Na verdade. A gente comeu alguma coisa. Que tava com muita fome. A gente ficou fumando né. A gente fez o nosso hotline. Fomei um pouquinho ainda. Tava até amanhecendo. Que a gente fez um story. Tava tipo amanhecendo assim. Que teve a. A piscina. O nosso final. Que tem as estrelinhas. Foi. Que aí tava o. Amanhecer do sol. Assim né. O nascer do sol. E aí depois a gente foi dormindo. Outro dia. Que a gente conseguiu aproveitar. Um pouquinho mais. Mas também. Foi embora bem cedo né. Foi embora tipo no meio da tarde. Assim. Então gente. Tomem muito cuidado. Quando vocês forem se aventurar. Tem que planejar bastante né. Mas. Não seja igual a gente. A gente vai aprendendo com o tempo né. É. Com o tempo a gente aprende. Mas não do jeito duro. Se Deus quiser. Viu Deus. Não do jeito duro. Isso aconteceu uma vez só né. Porque teve. Hoje em dia. Se alguém chamar a gente. Pra ir pra algum lugar. Eu me certifico de tudo antes. Pra ver como que a gente vai ir. Como vai voltar. O que que vai comer lá. O que que vai deixar de comer. A gente já tenta se planejar bastante. Pra. A gente fala. E se acontecer isso. A gente faz aquilo. Assim. Foi uma experiência ruim. Foi uma experiência ruim. A gente tem história pra contar. Tem história pra contar. Tipo. A gente quase foi sequestrado. Já pensou. Literalmente. Ele ia vender o órgão. Que era do menino. Ou ia virar um escravo sexual. pra contar. Para com isso. Eu mesmo. Não. Fiquei imaginando. O que que acontecia. Se a gente entrasse naquele carro. Pra mostrar a gente. Pra São Paulo. Ou a gente viria pra São Paulo. Não. Deus me livre. Não. Deus me livre. Então gente. É isso. Obrigado por assistir a gente até aqui. E se você ainda não deixou seu like. Deixe seu like. Se ainda não se inscreveu. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificação. Compartilha. E siga a gente. Todas as nossas redes sociais. Que vai estar na descrição. Os links vão estar aqui embaixo. Então vão lá. E sigam a gente. Então é isso gente. Até o próximo vídeo. Tchau tchau.